Quidu exige fim da taxa de protecção civil que é ilegal e inconstitucional. A Quidu esteve hoje em Santa Cruz em contato com as populações, onde dinamizou um abaixo-assinado que contou com cerca de três centenas de assinaturas. Este abaixo-assinado seguirá agora para o provedor da justiça, onde exige o fim da taxa de protecção civil que é ilegal e inconstitucional. O porta-voz comunista, José Antônio Jardim, diz que esta é uma situação de roubo escandalosa por parte do executivo camarário do JPP e que esta Câmara não pode continuar a extorquir a população de Santa Cruz. Desde de 2014, meio milhão de euros já voaram dos bolsos dos santacruzenses de forma ilícita e isto não pode continuar, disse. Por este motivo, a Quidu, apela ao provedor de justiça para que se faça a justiça e que se pare de uma vez por todas de roubar ao povo de Santa Cruz, exigindo também a devolução das verbas roubadas às populações desde 2014.